Música Nos restaurantes, aquilo no preparo das refeições em casa, ou mesmo nos produtos industrializados, tá sobrando sal na mesa do brasileiro, e junto com sal vem o iodo, substância que também vem sendo consumida em excesso pela população paulista. É o que revela um estudo realizado pelo Instituto Adolfo Lutz, que durante 15 anos pesquisou a quantidade de iodo presente em 72 marcas de sal. O trabalho foi o monitoramento de 15 anos de sais comercializados no estado de São Paulo. Nós conseguimos avaliar 72 diferentes marcas, e nós verificamos que apesar da iodação estar sendo realizada de forma regular dentro da faixa estabelecida pela legislação, o valor médio encontrado versus a estimativa de ingestão de sal, leva a um valor excessivo de ingestão de iodo. O iodo é um mineral essencial para o funcionamento do organismo. Ele é a matéria-prima para fabricar os hormônios da tireoide, uma glândula em forma de borboleta que fica no pescoço. Apesar de importante para o organismo, consumir iodo em excesso não faz nada bem para a saúde. Ele pode causar um desequilíbrio hormonal, conhecido como hipertireoidismo e hipotireoidismo. Então, o hipertireoidismo, a gente imagina que está um excesso de produção dos hormônios tireoidianos, então tudo está acelerado. Então, em geral, o indivíduo apresenta-se com um emagrecimento, uma sensação de batedeira no peito, taquicardia, que é o que a gente chama. Ele pode apresentar um tremor fino de extremidades. O hipotireoidismo vai depender muito de cada um, mas, em geral, a paciente ou o paciente reclama de uma dificuldade de perder peso, umas dores articulares, um inchaço pelo corpo, um sono excessivo e um intestino um pouco mais ressecado. Além dos problemas relacionados à tireoide, muito sal e iodo podem levar à hipertensão, problemas renais e até o infarto. Para fugir de todos esses problemas, a nutricionista Lara Natassi ensina como dar sabor aos alimentos de uma maneira mais saudável. Para diminuir o sal, a gente pode usar as ervas, os temperos aromáticos que a gente usa naturais, né, claro. Então, a gente pode usar salsinha, cebolinha, cebola mesmo, o alho, que vão conferir sabor, e outras ervas e temperos, como, por exemplo, o manjericão, o alecrim, o estragão, o gengibre, o curry, e mesmo a pimenta, que dá sabores diferentes a cada tipo de preparação que a gente faça. Música Música